E teve alguma entrevista que você falou assim, puta, essa foi braba, eu tive que empurrar com a barriga mesmo, assim. Teve, teve algum, teve um recentemente também. Não sei se eu falo o nome que é meio deselegante, né? Tá, mas o cara tava meio... Se você achar que vale, fala assim, não também, não... Não, eu acho que eu não sei, o cara tava meio que muito julgando, assim, o podcast, assim, a cena. Cara, eu vi uma, depois eu te falo em off ali, que eu vi que eu falei, cara, o PT tá pegando uma pedreira, assim. Não vou falar o nome do cara, que ele é meio famosinho aí. Não é aquela que o cara mandou, ah, você não me conhece, você não me estudou, é esse? Eu acho que é, cara, eu acho que é. Aquela foi foda, foi difícil. Um cara que participava de algum programinha na TV, nem muito expressivo, assim, não é? É, foi difícil, nossa senhora. E aquela viagem lá, ah, é isso aí. É, pode crer. O cara não respondia nada. É, e aí que o... Foi foda, eu acho que... Como se o cara fosse, tipo, o Faustão, todo mundo tem que saber de tudo na vida do cara. As vezes você fala, eu não sei o que você fez na tua vida. O grande lance do podcast é esse, é um público completamente diferente, que não conhece a tua história, não conhece nada. Então, eu faço de propósito perguntas básicas no início. Lógico. Pro cara que não faz a menor ideia de quem tu é, entender quem tu é, e depois a gente entra nas histórias mais detalhadas. Mais profundas. A gente já vinha com essa história na bagagem, pra entender toda a história adiante, né? Mas não rolou. Eu senti um pouco de... Esse jovem aí, fazendo podcast. Sim, e acontece, acontece. É, bobagem. E depois, quando acabou o programa, o cara tava super de boa, assim. Passou uma... Uma vibe meio estranha. É, esse foi bem difícil. Teve outro que foi difícil também, que foi culpa minha, foi o alfinete, porque eu fiquei muito nervoso, o alfinete do pânico. Porque... Ah, e você curtiu o trabalho dele? É, eu fiquei muito travado e não sabia sair das coisas. Das travas. É, e aí foi foda esse. Mas por culpa minha, e teve um que eu caguei pra caralho, que foi o Matias Tartielli. Que é o andarilho. O andarilho que caminha pelo mundo, faz a pé as viagens. Aí ele foi no programa bem na semana, bem no dia que eu me mudei de casa. Ah, aí você tava com a cabeça... É, e eu não gostei da casa. Quando eu me mudei pra casa, eu pensei, puta, um ano nisso aqui. Puta, que merda. E aí eu tava com isso na minha cabeça durante o programa. Puta, um ano naquela casa, e aí eu não conseguia engatar, não conseguia me conectar. Aí uma hora o Monarque chegou com um monte de coxinha, com uma coxinha do madeiro. No meio do programa ele me deu, assim. E como o Naderiva não tem a mesa de centro, ela ficou do meu lado. E eu fiquei comendo, e aí eu ofereci uma, o dois pra ele, ele pegou, e eu deixei do meu lado, e fiquei comendo. E eu nem percebi que eu devia ter dado pra ele, fica com a coxinha aí. Aí depois nos comentários todo mundo me xingando, assim, o cara é andarilho, e não deu coxinha pro cara, o cara viaja o mundo. As pessoas são solidárias com ele, então deu coxinha pro cara. Não deu coxinha pro cara. Caralho, ele tava pensando na minha casa, nem me percebi. Cara, aconteceu isso comigo, quando você me chamou na Naderiva lá, na casa. Eu tava mudando, você falou, ô Guru, pode fazer o programa? E eu tava com as coisas no carro, assim, eu falei, pô, Petri, eu não posso, que eu tô com uma bagulha. Mesma coisa, sabe que loucura? E eu falei, pô, eu não posso ir lá, não sei o que. E tava mudando de casa, e naquela confusão, pandemia, o diabo, casa, e vai chegar o caminhão, não sei o que. É complicado isso mesmo, né? O que me pegou foi que, aquele foi o primeiro dia na casa nova, e aí eu tirei um cochilo de 15 minutos no sofá da casa. Só que eu me mudei pra uma casa achando que eu ia ter mais paz, mas eu esqueci que eu ia estar no mesmo nível do carro e das motos que passam. Então eu tentei tirar um cochilo no sofá e só passava as motos. Só tem uma parede te separando da moto, né? E aí eu percebi, caralho, eu não vou conseguir relaxar nessa casa, porque eu tava em busca disso, né? E aí eu fiquei muito mal com isso. Tá acabando o contrato pra me mudar agora, finalmente. Você vai sair agora? Vou, vou. Vou procurar outro lugar pra morar agora. Espero escolher direito agora. É, você tem que passar uma noite no lugar, assim. É, tem essa lenda que as pessoas passam uma noite no lugar que vão alugar, né? Pra ver como é que é, mas eu não sei se... É, porque de dia é uma coisa, de noite os lugares são outros. Principalmente aqui em São Paulo, apartamento, às vezes, cara... Às vezes tem uma puta balada do lado, a gente não sabe, né? Exatamente, rola muito aqui, tem tudo muito grudado, assim. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tava no Airbnb, e como eu tava... Eu cheguei aqui, uma semana depois baixou lockdown, pandemia e tudo, né? E aí, então, eu não sabia que do lado do apartamento, do prédio, tinha uma puta balada. Porque tava no lockdown, então não tava rolando. Aí, quando começou a reabrir as coisas... Nossa, a janela tremia. Você não dorme? Eu fiquei um tempinho ali e me mudei pra outro apartamento, que também era uma merda, que também tinha festa. E aí, eu mudei pra essa casa, que tinha muito barulho também. Então, eu tô até agora em busca de paz em São Paulo, que tá difícil. Esse é um assunto extremamente interessante. Como é que você sentiu essa parte de ser artista, sendo... As pessoas são bem desumanas? Você não dorme? Sim. Aí, o cara vai, você faz uma pergunta... Ô, Petri, é um animal. É verdade. Tá cara burro. Não sabe... Cara, às vezes você tá lá com a conta lá, você olhou no Bradesco lá, tá menos 500 mil. E todo mundo quer que você esteja alegrão. Vai contar um instante aqui, o que você pode falar sobre isso? Ah, o público é... O público é o público, né? Entretenimento, né? O público é uma grande massa que, se juntar tudo, vira um grande ditador. Essa é a mentira. É o que eu imagino, assim. Se tu pegar todo mundo que compõe o público, misturar no caldeirão, vai sair o Mussolini, o Hitler. Vai mandar, faz isso aqui. É assim que eu vejo. Então, eu tento não ver muito, porque eu sei que o cara não faz a menor ideia do que tá acontecendo e também não tem que saber, né? Me entretenha. É, faz a pergunta inteligente aí, seu merda. É como se ele fosse teu chefe, sendo que ele nem é, né? Nem é. Ele tem impressão... O público tem impressão que é teu chefe só porque ele clicou num vídeo no YouTube e viu um anúncio. Eu que te pago. É. Caralho, que loucura. É uma loucura.